Fala, povo mais feliz da Terra! Hoje eu quero conversar com você a respeito de duas coisas que a gente confunde muito. Você sabe qual é a diferença entre obras e frutos? Não sabe? Então fica comigo que a gente vai trocar uma ideia rapidinho a respeito dessas duas coisas. Eu quero ler com você um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 15, que é muito bacana. João capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim, é um texto bem conhecido. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo que der fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver ligado à videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Na sequência dessa narrativa de João a respeito das coisas que o próprio Jesus disse, o Cristo vai dizendo, se você não permanecer em mim, você será cortado e lançado fora. Você vai ser jogado ao fogo, você vai ser lançado para ser queimado. Muita gente pensa que nesse texto diz que se você não ganhar outras pessoas para Jesus, você vai ser cortado e lançado ao fogo para ser queimado. Mas o que esse texto está dizendo é sobre frutos e não sobre obra. E qual é a diferença? Qual a diferença entre obras e frutos? O que são frutos e o que são obras? Qual é a diferença desses dois? Tem uma frase, um pensamento que eu não sei de quem é, mas que me deixa muito confortável a respeito desse assunto. Essa frase, esse pensamento diz que obras é aquilo que nós fazemos para Deus. Frutos é aquilo que Deus faz em nós. Ou seja, o que nós podemos fazer para Deus, isso são obras. O que Deus faz em nós, em nosso caráter, em nossa vida, isso são frutos. Frutos de quem? Frutos do Espírito Santo em nós. Então esse texto de João, no capítulo 15, ele vai narrando algumas coisas que corresponde ao fruto do Espírito em nós. Se nós estivermos ligados na videira, se nós estivermos conectados em Cristo, se nós que somos os ramos estivermos sendo alimentados por Cristo, nós produziremos fruto. As pontas dos nossos ramos dará frutos que correspondem à raiz daquela árvore. A raiz de onde vem a nossa seiva é Cristo. Então ele alimenta toda a árvore, ele alimenta os ramos. E o fruto que sai desse ramo é aquilo que nós bebemos da raiz. Por isso que se nós não estivermos conectados à árvore, nós seríamos cortados e lançados fora. Mas um negócio bem interessante é a poda. Como que funciona a poda? A poda serve para que possa dar mais frutos, para que aquela árvore possa crescer ainda mais, para que aquele ramo seja saudável. Então quando a palavra de Deus, quando Cristo podar a tua vida, não é para ser jogado fora, não é para te lançar ao fogo. Ele está te podando para que você seja mais produtivo ainda do que você já é. Então para esse vídeo não ficar muito longo, no começo do livro de Apocalipse, quase todas as cartas, as igrejas da Ásia começam... Eu conheço as tuas obras, eu sei o que você faz. Quase todas as cartas começam assim. Porque obras são as coisas que nós fazemos para Deus. Fruto é aquilo que Deus gera em nós através do Espírito Santo. O que nós precisamos manter em nossa vida é que isso, essa verdade, ela precisa emanar de nossas vidas a partir do momento que nós estamos em Cristo, a partir do momento que bebemos dEle. Quando bebemos dEle, fruto do Espírito precisa ser amor, paz, alegria, benignidade, bondade, domínio próprio. Essas coisas precisam estar diretamente conectadas à nossa postura, à nossa conduta, ao nosso modo de viver aqui na Terra. Isso mostra que nós estamos conectados em Cristo. Isso mostra que Ele é a videira e nós somos os ramos. Nós correspondemos àquilo que a videira nos enche para corresponder, àquilo que a videira faz transbordar através de nossas vidas. E por isso nós temos condições de fazer as obras, alcançar as pessoas, trazer as pessoas, através do fruto do Espírito Santo em nós. É através do fruto de Deus em nós que nós conseguiremos cumprir a obra dEle nessa Terra. A obra que Ele nos comissionou, que Ele nos convocou a cumprir nesse tempo. Então, obras é aquilo que nós podemos fazer para Deus. Frutos é aquilo que Deus faz em nós através do Espírito Santo. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida. Eu quero muito poder contribuir com o teu crescimento espiritual. Eu quero muito poder abençoar não só você, mas outras pessoas. E para isso eu conto com você. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, leve isso para o máximo de pessoas possíveis, se você acredita que esse conteúdo pode abençoar outras pessoas. Nós estamos juntos nessa caminhada. Que Deus abençoe a tua vida.